Olá pessoal, aqui é Leonardo Sultani, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, agora para as eleições de 2018. Estou aqui agradecendo a presença do meu amigo e colega de partido, o doutor Carlos Eduardo, que vem deputado estadual, que aceitou vir com hoje para bater um papo com a gente sobre uma questão que aflige boa parte da nossa população, que é a parte da saúde pública. Obrigado pela presença. Obrigado, é uma honra estar aqui no seu canal falando para os seus seguidores. Perfeito. Carlos, eu tenho rodado muito no estado do Rio de Janeiro para explicar qual é a realidade dos nossos municípios, e muito a gente verifica com relação à pauta de uma prevenção na área de saúde, o que acaba por vezes acumulando muito trabalho nas UPAs e nos hospitais, e muitas vezes a gente fica na dúvida se é corrupção, se é pauta de gestão, se é pauta de recurso, ou se é tudo isso somado. O que foi na sua visão sobre esse ponto da saúde especificamente? Eu acho que só, na verdade, é um monte de problema junto, né? Quando a gente estava conversando aqui com a entrevista, o principal problema, na minha opinião, é gestão. A gestão pública, especialmente na saúde, tem sido usada como moeda de troca, o que é muito volúmico. Portanto, você tem hoje, cerca, não é um fundamental oficial, mas aproximadamente 50% dos postos de saúde estão aderidos por não-médicos e não-profissionais de saúde. Então, às vezes, você tem segurança dos prefeitos, como o chefe do posto de saúde, o outro teve uma oportunidade de um bombeiro, um chefe de saúde, não um bombeiro médico, um bombeiro que não tem nada a ver, o contrário de planteamento dos postos de saúde. Por quê? Porque você tendo o prefeito dominado aqui do posto de saúde, ele tem mais facilidade de botar as pessoas que estão próximas a estar para ele, o cuidado do atendimento é mais facilitado, e hoje em dia, com a regulação, quando a regulação é municipal, você tem uma doença mais grande, você tem de entrar no sistema de regulação, que, aliás, é uma ideia excepcional, né? Porque é muito mais fácil você entrar no sistema geral, que tem todas as vagas, e você diz, ó, se dar essa doença que você tem, é o melhor lugar para você ir nesse lugar aqui. Só que esse sistema é regulado por esses caras que estão lá, coletados por esses cabelos. Então, às vezes pega o seu pedido em gaveto... Acaba virado aquela indústria do favor, né? Para você conseguir uma vaga, um leito para ser atendido, para ser internado, dependendo da ligação com o político, né? Pois é, e isso não pode ser assim, a saúde das pessoas não é com aula eleitoral. Isso não pode ser negociado dessa maneira. Um outro ponto importante também, a gente melhorou muito isso aqui, em relação à constituição da família, com o atendimento básico. Lógico que pronto, mas se a pessoa que não tiver saneamento de saneamento básico, tiver esgoto na porta da rua, é óbvio que ela está mais doente do que aquele que tem saneamento básico. Lógico que saneamento não tem nada a ver com saúde diretamente, não o saneamento é super parado, mas são interligados, né? Totalmente, né? Erros práticos... Isso, erros práticos, é, inclusive, saneamento, inclusive, lá no contato, etc, etc. O que você vai fazer no caso é que não tem nada, não tem estrutura nenhuma para você construir nada. Então, nessa ocupação, esses dois pesos das medidas, mas se você for construir aqui uma colonia naval, em qualquer lugar, você vai ter muito mais dificuldade do que o caboclo que está fazendo uma casa, por conta de uma favela que ninguém vai lá falar com ele, por conta de criminalidade, é que tudo vai se cruzando. Bom, começou, você, quando no posto de saúde, você tem um atendimento básico, seu ocupador é abdominal, por exemplo. Aí, o clínico, vai ter toda aquela parte clínica, vai desanenar todo, e vai chegar à conclusão que talvez seja uma arma de reticulite ou um tumor distinto. Como é que ele vai saber o que é uma coisa? Vai ter que cruzando. E os postos de saúde tem exames básicos, só. Agora, você vai precisar de uma colonoscopia para fazer esse tumor. Você vai precisar de uma tomografia. Ou, se a polona descobrir o tumor é de oficiar, você vai demorar uns 3 ou 4 meses para conseguir agendar uma colonoscopia, pelo menos 4 ou 5 meses, para poder esperar desde o começo, quando você tiver um tempo de colonoscopia, para poder pior, você ficar pronto. Então, se for um tumor, você vai conseguir ser colocado na lista daqui a 5 meses, para esperar mais 2 meses, você ser atendido a primeira vez, para daqui a 3 meses operar. Então, você ficou um ano, a partir do momento que o tumor deu um sintoma, porque a mulher era grande, quando ele deu um sintoma, então, você esperou mais um ano para começar o tratamento. Como é que a gente resolveu isso? Criou uma lei dos 60 dias. Isso não se resolve na caneta, né? Você tem um tumor, uma, um vaseta, dá uma canetada, e você vai ter que ser operado de 60 dias pelo mar. Então, o que você tem que fazer? Onde é que está o gargalo? O gargalo está no meio médico, o médico da copa, que faz o diagnóstico do clínico, e o médico do final, para os dois especializados. Isso é muito lítido aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem uma estrutura básica boa, a gente tem um bom posto de saúde, que é uma primeira família que tem no Brasil, e os métodos dos preços anteriormente, e a gente tem uma rede federal muito forte de alta complexidade. O Rio de Janeiro é o estado que mais ganha a rede federal. Boa, é um problema. Então, por exemplo, você acumula com o câncer lá na rede de base dos estupendos, e você vai ser muito bem atendido, com o sucesso mitófico, com o sucesso de câncer, com a estruturação de câncer, por exemplo. Assim como outras instituições de tratamento de câncer também. Agora, mas esse meio do caminho você não consegue resolver. Então, por exemplo, você precisa fazer uma colonoscopia... E isso é gestão? Isso é gestão. Bom, o próprio Sérgio Cabral que tentou melhorar isso, e criou o Rimagem, que é um lugar onde todo mundo ia fazer as tomografias, e você essas tomografias eles levavam para os hospitais de origem onde eles iam se tratar. O posto de saúde estibular, fiz a tomografia, ó, está realmente não o tumor, não o tumor. Ele estava fazendo entendimento, colocava na regulação, a regulação é igual. O hospital que tivesse, tratasse aquele tipo de tumor que fosse uma fatura menor e mais perto da casa da pessoa. Isso desafogou os grandes centros, especialmente no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, e aumentou a quantidade de atendimento dos hospitais regionais. Então, não só aquelas situações que saíram dos grandes centros, foram para separar os poços da sua casa, que diminuiu o custo familiar e financeiro da sua família, mas também aumentou o volume de atendimento dos hospitais regionais, porque começaram a fazer mais diagnósticos. Lógico, só que não foi na sua vida, não. Durou pouco, e hoje o Rio de Janeiro está fechado, e ainda falta criar uma central de diagnóstico de diagnóstico, e ainda não existe uma central de diagnóstico dos poços. Por exemplo, essas são as minhas duas principais pautas. Com a integração da regulação, você tem que integrar a regulação municipal e estadual e com o sistema de internação e alvo do Ministério da Saúde, porque não tem sentido você depender, isso vai ser informado da regulação, quantas vagas que você tem, quantas vagas tem de internação, porque isso vai depender do teleponema das pessoas, infecção com a mágica, por exemplo. A pergunta que você tem dentro da aula de operação, você vai saber o que tem mais ou o que tem mais. Basta ter um pouco de boa vontade de integrar o sistema. E você também colocando o sistema, a minha ideia é colocar uma senha e você chegou, por exemplo, no outro pedido. Então, o diagnóstico que você perdeu a tomografia, você já vai ter uma saudade maior do que o senhor não. Ele achou que você precisa operar, e você vai encaminhar a te dar uma senha, que você vai colocar no sistema, na internet aberta, e você, com aquela senha e com seu endereço, liga os hospitais, de acordo com a distância da sua casa e com o tamanho da fila, e você vai escolher onde você vai querer se tratar. Se você vai querer se tratar mais rápido, perto ou longe da sua casa, ou onde está o mais famoso com a fila maior. Você vai se tratar. Então, isso tira do político a capacidade de gerar para a rua. Então, a gente faz um serviço de coronavírus e coronavírus. Isso também é fundamental. E a principal chave, como vocês colocam na minha opinião, é a violência política. Não que eventualmente o político não possa indicar um diretor bom. Isso acontece muitas vezes. Mas o problema todo é que aquele político que vai indicar aquele cara bom, primeiro é que o camarada no mínimo vai ficar com algum tipo de vinho. Nem que seja afetivo e de gratidão para aquele espírito todo para fazer alguma coisa. Depois disso, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Pode ficar seis meses, pode ficar um ano, pode ficar cinco anos. Então, ele está sempre trabalhando para não sair, para não ser saído. Ele nunca está trabalhando com foco integral do que ele vai perder para aquele escritório que vai ter um, dois, três, quatro anos. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar. E outra coisa também, que muitas vezes gera questão de problema. Uma escritório que todo mundo sabe, que aparece no Jornal Nacional Pouco de Minas, foi a briga em Ida Neto, aquele deputado Ida Neto, que bateu em todos os candidatos exigindo a nomeação do diretor do Nino. E depois, a Lava Jato prendeu com um milhão e meio, o diretor do Nino, o cara faz esse Nino, o mato da prótese, o que ele falou para lá. Um milhão e meio. Por que esse deputado estava preocupado com a saúde das pessoas? Não, não. Pois é. Então, agora, se o diretor que foi presidindo na área médica, como é técnico, então, quer dizer, é muito difícil você separar a indicação, porque quando você tem uma indicação política, eu ainda tenho um pé atrás. Então, a minha ideia, se isso fosse possível, você já vai viver ali em você, lá, é que isso começasse da ponta, começasse o capro a cada, que vai evoluir para ser chefe, e já vai ter que ter visto todas as dificuldades da ponta, e evoluir. Mas ele quer ser chefe, porque a gente pode ser um bom cirurgião, mas não pode ser um bom gestor. Isso ele é assim, pode ser um bom gestor, e pode ser um bom cirurgião. Mas, eventualmente, um bom cirurgião vai ter interesse em gestão, mas não vai. Pode ser, eu quero ser gestor, eu quero ser chefe, ou pedir para um amigo, porque a polícia vai voltar para você. E, geralmente, no serviço público, você tem muito disso, né? Você perde um bom técnico, e ganha um péssimo gerente. Isso. Porque, na verdade, aquilo que se destaca muito tecnicamente, não necessariamente tem a preparação, que deveria ser um carro de gestão. seriam que ter regras bem claras e transparentes, para poder evitar favorecimento, e que todos que queiram fazer, por exemplo, um carro de gestão, façam um curso de gestão, e, se aprovados esse curso, possam pleitear, assim como nós, que fizemos o nosso processo seletivo, para pleitear o carro de pré-candidato, e eles pleitearem o carro de chefe de chefe. Mas, essa evolução, faria um fluxo técnico, que evitaria, e suponiu, que a primeira teria mandado o mandato do primeiro ano, no sexto. O mandato começaria na letra, e o mandato do presidente do governador, dependendo se é o tribunal estadual, e terminaria no segundo ano, do próximo mandato. E teria que ter um conselho e gestão das palavras. Esse conselho seria composto de um terço de médico, um terço de profissional de saúde, e um terço de paciente. Quando esse diretor fosse forçado, tanto projeção, tanto para aqueles critérios, e os critérios transparentes de todos os dois que possam querer cumprir aquelas metas de critérios, ele queria que ele seja conclamado por esse ministro, que ele se fosse um gestor, e ele queria as metas que ele já cumprir. Então, ele passou a ser de metas, porque na primeira reunião do conselho e gestor, ele cumpriu uma meta, beleza, cumpriu mais que a meta, espetacular. Não cumpriu nada, ele prometeu, conseguiria fazer tal, tal coisa. Não fez nada. Por que? Não tiveram dinheiro, aconteceu alguma coisa, tive um cadivete, ah, não conseguia, não tive dinheiro, fiz um processo, mas a licitação não saiu, aí o conselho e gestor aceita, não aceita o argumento, então ele continua o dinheiro e continua o trabalho, e na próxima reunião, não cumpriu de novo, o conselho e gestor pode encerrar a carreira de excedência, e só pode também, ter sido uma data feita, se não perpetuar mal o gestor. não, teria uma maneira de fiscalizar, mas se o conselho e gestor, também o conselho e gestor não pode ficar sem inimigos do chefe do conselho e gestor, ele pode não ser tirado turisticamente, então quando o conselho e gestor ele tem que provar que, o diretor não cumpriu as metas que foram estabelecidas na reunião de novo, acho que pelo menos as metas são pradas, são práticas, são estabelecidas, não é público, também pediu do diretor que ele vai ter que fazer uma cirurgia robótica na lua, é uma coisa viável, é uma coisa viável, é outra coisa, eu entendi assim, eu quero que todo mundo chegue aqui no horário, trabalhe a carga horária, isso não é resultado, é uma coisa que a gente já acha, e só para finalizar, tem uma maneira de separar o bom profissional, premiando, a 5 litros e excluir de alguma maneira, ou mal profissional, isso precisa de uma grande interferência, mudança legal, mudança de mentalidade sobre esse curso. E a gente tem que prestar atenção também de como uma maneira de separar o bom profissional do mal profissional, o bom profissional é super aliado, ele tem que ter uma gratificação salarial, qualquer gratificação que seja, por bom desempenho, e o mal profissional, ao longo do tempo, está indo sobre esse curso. Chegou toda uma mudança de pensamento, e em relação a nós que temos funcionários e muita gente fala assim, você não precisa se preocupar com isso, porque você tem estabilidade. Tem que sempre lembrar que a nossa estabilidade é para demissão sem muita causa, isso é uma proteção da população, não é uma proteção especificamente para a gente. Se torna uma proteção para a gente, porque o nosso chefe, ao invés dele ficar politicamente, não vai querer brigar com o camarada que está embaixo dele, porque quando ele cair, o carro vai subir e vai perseguir ele também. Então, esse tipo acaba virando um deixa que eu deixo e as coisas vão agulhar. Uma vez que você tenha uma gestão que a pessoa ganha em mérito e vai evoluindo a carreira, quando chegar a ser diretor ele vai poder ter qualidade moral e falar, né Bruno, você não está vindo cabalhão, tem que trabalhar 40 horas, você está vindo 10, ou você se acerta não vai dar para continuar aqui. É a mesma coisa da gente. a gente, quando a gente se macia do dinheiro público, quando a gente quer cortar metade na garba de gabinete, quando a gente faz trabalho de seleção, a gente está querendo dizer, eu quero mérito e peço mérito para mim. Eu quero economia do dinheiro público e corte o meu dinheiro. E eu só acho que o dinheiro público é para a educação ação de propaganda, por isso que eu faço ação de finanças, por isso que eu não faço propaganda com o dinheiro público. Acho que é por aí, conversa ainda. Então você vai ensinar seu filho que não pode furar o sinal. É só você não furar o sinal e ele vai seguir. Exatamente. É isso daí. Então quando a gente analisa essa parte da gestão especificamente, a gente vê que uma boa gestão ela reduz a corrupção, ela reduz a necessidade de ampliação dos recursos, enfim. Você tem uma melhor gestão de recursos, valorização dos profissionais, enfim. Não tem muito segredo. A solução está aí, baixa boa vontade para aplicar. Se um hospital tem um hospital de um milhão e meio, você imagina todos os dois que falam? Na verdade, no Brasil, a gente fala de um milhão. Eu tenho saudade do Fiat Elba, do Collor. do Collor. É isso. Então vamos fazer a nossa parte que é participar desse processo eleitoral. Lembrando, Sultânia Federal, 3017. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Oi, pessoal. Aqui é o Carlos Eduardo. Eu sou cirurgião-oncologista, trabalho no Instituto Nacional do Câncer e resolvi transformar a minha indignação em ação. Sou candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, número 30033. Venha comigo transformar o Rio.